Música Iniciando a comparação, o Motorola Edge 40 Neo é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 15,9 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura num peso de 170 gramas. Por sua vez, o Motorola Edge 30 Neo é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido com 15,3 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura num peso de 155 gramas. Na parte da frente, o Edge 40 Neo tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Edge 30 Neo, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 40 Neo, vem somente a câmera principal dupla de 50 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 30 Neo traz somente a câmera principal dupla de 64 e 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 40 Neo foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o Edge 30 Neo veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Edge 40 Neo tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Edge 30 Neo conta com bateria 4020 com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Edge 40 Neo são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Edge 30 Neo são o design de cores Pantone, as câmeras com estabilização ótica e modo noturno e os alto-falantes estéreo. Atualmente, o Edge 40 Neo pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Edge 30 Neo pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.